A união de sete letras mágicas Venha o rei e o zero Nasceu o time que canta, que irmãs e me canta E faz o nosso carro na boa Nao de cor, meu caminho é de luz Tomou toda a raça, rapaz e me seduz E meu coração, cantou de perdão E agora com emoção E meu coração, cantou de perdão